Pronto, vou começar. Bom dia a todos. Eu sou o Leonardo, já me devem conhecer. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite aqui para fazer esta apresentação. Eu vou apresentar uma survey, cujo título é A Survey on Video-Based Human Action Recognition, Reason Updates, Datasets, Challenges and Applications. Vou começar primeiro por definir um pouco o problema em si. Portanto, o que é que estamos a tentar resolver? O que estamos a tentar fazer é o reconhecimento automático de ações humanas, utilizando algoritmos de machine learning e algoritmos de deep learning. Isto aqui é o que seria mais ou menos o sistema no geral. Temos então a aquisição de dados através de sensores, que geralmente são câmaras. Portanto, os dados são dados RGB, são imagens ou frames. Geralmente são dados em vídeo. Estes dados são pré-processados. Eu já vou falar a seguir de como é que eles são processados. E depois são dados ao nosso algoritmo de machine learning e deep learning, para fazer então a prediction da ação que está a decorrer no vídeo que demos ao nosso algoritmo. Temos então várias categorias de atividades. Temos então, primeiro, um gesto, que seria baseado no movimento da mão ou da cara da pessoa, ou de alguma parte do corpo. Temos uma ação, que consiste em movimentos de uma pessoa, como por exemplo, caminhar, correr, saltar. Temos interação, que é interação entre dois atores, sem que um ator pode ser uma pessoa ou pode ser um objeto. Podem estar duas pessoas a interagir uma com a outra, ou pode estar uma pessoa a interagir com um objeto, por exemplo, pegar num objeto. E depois também temos atividades em grupo, que é uma mistura basicamente das outras três, em que há vários atores a fazer vários tipos de atividades. Temos aqui um gráfico, que é um overview geral do que seria um sistema de reconhecimento de ações. Inicialmente, então, temos aqui o nosso dataset, que consiste, como já disse, de vídeos. O segundo passo, ou o primeiro passo, seria pegar nos nossos datasets, nos nossos vídeos e transformar, fazer uma transformação a essa informação, de modo a extrair algumas features que depois possam ser usadas pelo nosso algoritmo de machine learning, para então classificar a ação que está a acontecer. Muitas vezes, quando extraímos estas features, e podem ver aqui algumas delas, podem ser features de profundidade, movimento, pose, textura, forma, todo este tipo de coisas, depois de extrairmos estas features, ou transformarmos então os nossos dados, podem ter uma dimensão muito grande. Então, o que se faz a seguir é uma Dimensionality Reduction, que podem ser alguns destes métodos aqui, estes são aqueles que são abordados no paper. E isto, basicamente, o que faz é pegar nas nossas features e reduz a sua dimensão, de modo a simplificar o problema e conseguir fazer uma classificação de forma mais fácil, pelos nossos algoritmos de machine learning mais tradicionais. Eu pus aqui em highlight estes três, porque geralmente eles são os três utilizados em conjunto, portanto, pegamos os dados, fazemos o feature extraction, reduzimos a dimensão e depois damos o nosso algoritmo de machine learning, enquanto que o nosso algoritmo, se utilizarmos deep learning, por exemplo, uma CNN, aí já podemos passar estes dois passos à frente e dar mesmo os frames ao nosso algoritmo, já que ele vai conseguir extrair toda a informação relevante desde os próprios frames. Depois, estes dois algoritmos, deep learning ou machine learning, então dão uma previsão de qual é a ação que está a acontecer no vídeo que demos. passando então para a feature extraction, ou para as transformações que podemos fazer aos dados de input ou aos nossos frames, temos aqui esta lista. Portanto, primeiramente temos então o space time interest point, as vantagens é que tem uma baixa complexidade computacional e é invariante a rotações e escalas. depois temos, por desvantagens, que é difícil trabalhar com isto quando temos muitas pessoas na nossa cena. Temos baseados em trajetória, que é então mais relacionado com o movimento, não é? São bastante, são robustos, de várias posições diferentes da câmera, mas a desvantagem é que precisa de modular de uma forma mais ou menos precisa a posição da pessoa ou da posição da pose da pessoa, não é? Ou seja, dos key points, da posição do corpo da pessoa. Depois temos baseados na profundidade e as vantagens deste é que é fácil fazer a segmentação entre o que é background e foreground, não é? Já que temos essa informação do que é que está perto e o que é que está longe. E as desvantagens é que não é invariante à posição da câmera. Depois temos baseados em pose 2D, não é? Features baseados em pose 2D, extrair basicamente a posição do corpo da pessoa. As vantagens é que se tivermos oclusões, ou seja, se parte do corpo da pessoa não estiver visível, é possível simular onde é que essa parte do corpo estaria e obter essa informação na mesma, mesmo que ela não esteja nos frames. A desvantagem é que não se pode rodar no espaço porque não temos informação 3D, apenas temos informação 2D. Passando agora para a informação 3D, não é? Agora temos a informação dos keypoints, ou seja, da posição do corpo da pessoa em 3D. São invariantes à posição da câmera, não é? Agora, já que temos as três coordenadas. Só que a desvantagem é que é preciso remover o background para evitar efeitos de movimento. Depois temos features baseadas em movimento, não é? São robustos em relação a mudanças de velocidade, mas têm um grande custo computacional. Depois temos baseados na forma, ou seja, na silhueta da pessoa. Estas são invariantes à escala, mas apenas podem ser extraídas de uma posição fixa da câmera e não funcionam muito bem quando há oclusões. Depois temos gate-based, que é basicamente o padrão de movimento de uma pessoa. As vantagens é que podem ser capturadas à distância. As desvantagens é que não é muito robusto quando mudamos a posição da câmera. Depois temos as features híbridas, que basicamente é utilizar várias das que já apresentei e assim elas podem se complementar umas às outras, não é? Porque umas têm vantagens e desvantagens todas, não é? A desvantagem é que isto, então, começamos a utilizar várias features, então faz com que o tamanho das nossas features seja bastante grande e isso dificulta depois a aprendizagem. Portanto, o que apresentei agora foi action representation, a maneira como podemos representar os nossos dados. passar agora, então, para dimensionality reduction. Depois termos os nossos dados transformados, não é? Ou temos as nossas features. O que fazemos é reduzir o tamanho das features, reduzir a sua dimensão, para que depois possamos passar esses dados para o nosso modelo machine learning ou deep learning. Pronto. Estas são as técnicas de dimensionality reduction que são apresentadas no paper. Eu não vou entrar em muito detalhe nesta parte porque não achei muito relevante para a discussão e pronto, vou passar à frente porque senão vou ficar sem tempo. Passando agora, então, para a parte de traditional machine learning techniques e deep learning techniques, temos aqui, então, um gráfico que está no paper. Aqui temos a laranja, então, o que seria as traditional machine learning methods. Temos, então, graph-based, não é? Como vocês já devem conhecer, random forest. Também já devem conhecer support vector machines, nearest neighbor, hidden markup models. e depois também eles apresentam a stream learning machine e zero shot learning. E depois também temos, então, métodos baseados em deep learning. Como vocês já sabem, então, as CNNs, como no social network, temos as LSTMs, deep belief networks e generative adversarial networks. Aqui estou a apresentar um método baseado em traditional machine learning. Portanto, são extraídas as silhuetas das frames. Depois é feito o dimensionality reduction. Portanto, isto é o nosso feature extraction. Depois, a partir daqui, podemos dar as nossas features a uma SVM que, se tiver sucesso, então, nos vai dar a atividade que estava no vídeo que demos ao modelo. E, se não tiver, então, passamos para o nearest neighbor, que depois nos vai dar, então, a atividade. Também temos aqui baseados em deep learning. Isto aqui é basicamente uma convolutional neural network. As convolutional neural networks tradicionais têm um input que é 2D. Portanto, é uma imagem. o que não é muito bom para o conhecimento de atividades, já que a componente temporal é bastante importante. Podemos ter uma ação, como, por exemplo, abrir uma porta, em que, se tivermos as frames todas misturadas, ou seja, se não tivermos informação temporal, não conseguimos saber se a pessoa está a abrir a porta ou a fechar a porta. Então, a componente temporal é bastante importante nesse tipo de situações e uma CNN 2D não consegue ter essa informação. E é, então, aí que entram as CNNs 3D. Podemos ver aqui, então, o que seria o nosso input, assumindo que temos só apenas um canal, não é? Não seria RGB, seria apenas grayscale. Tem um tamanho 21x21x21. Podemos interpretar isto como sendo 21 frames que têm 21x21 pizzas. E depois temos o nosso filtro que é um cubo, não é? E que vai passando pelas ativações do nosso input e depois nos dá, então, um feature map que também é um cubo, já que tem aquela, então, terceira dimensão que é a dimensão temporal. Temos aqui uma metodologia, um sistema de reconhecimento de ações que utiliza uma CNN pré-treinada. Ele recebe, então, os frames. Depois faz a feature extraction. Depois faz aqui a dimensionality reduction, reduzir a dimensão das features que foram extraídas. E depois temos a parte da SVM que vai, então, classificar a atividade. Também temos outros métodos. Este aqui utiliza LSTMs e utiliza a informação do esqueleto. Temos aqui a Joint Distance Map que é dada também a uma CNN e estando-nos um score. Depois temos a feature of distance between joints que é dada a uma LSTM. Feature of relative position é dada a uma LSTM. E estando-nos tudo, dando-nos um score para cada um que depois podem ser combinados para nos dar, então, a prediction final. Os datasets que são utilizados, como eu já disse, são principalmente de imagens ou vídeo. Os outros datasets são mais raros. Também é utilizada a pose e a profundidade. E também temos informação de sensores. Podemos utilizar, por exemplo, sensores de um smartwatch ou assim, que tem acelerómetro, giroscópio, este tipo de coisas para detectar qual é a ação que a pessoa está a fazer. Mas o mais comum é mesmo utilizar a informação de vídeo. Então, quais são as aplicações que têm... Quais são as aplicações de um destes sistemas? Temos, então, o Content-Based Video Retrieval que consiste em ir buscar um vídeo baseado no conteúdo que ele tem ou nas ações que estão a acontecer nesse vídeo. Temos Human Computer Interaction que consiste em controlar o computador fazendo gestos. Temos Education por exemplo um sistema que foi desenvolvido ou que está a ser desenvolvido detectar quando os alunos entram na sala de aula e marcar a presença automaticamente. Temos Healthcare especialmente com pessoas mais idosas que por exemplo estão no hospital muitas vezes acontece que elas podem estar sozinhas e cair e nestas situações se tivermos uma câmara a ver o que elas estão a fazer então pode-se avisar para alguém ajudá-los. Depois temos Video Surveillance obviamente muito importante pela segurança pública temos Abnormal Activity Recognition por exemplo se alguém numa câmara de segurança se alguém por exemplo passar por cima das linhas do comboio ou assim pode ser uma situação bastante perigosa é o reconhecimento desse tipo de situações entra um pouco aqui no Video Surveillance depois no esporte por exemplo detetar o que cada jogador está a fazer e depois no entretenimento detetar certas ações em filmes ou séries. Então quais são os principais desafios de Machine Learning e de Deep Learning? Machine Learning mais tradicional não funciona tão bem com não consegue utilizar dados uma dimensão de dados muito grande e também tem alguma dificuldade com dados que não estão balanceados o Deep Learning as vantagens é que tem uma complexidade muito grande a rede as oclusões e variações na posição da câmara pode ser um pouco difícil e um dos maiores problemas do Deep Learning ou das redes neuronais é que são black bots ou seja não são nada explainable não sabemos muito bem o que é que está a acontecer lá dentro apenas damos o input ela dá-nos o output mas não sabemos porque é que ela deu esse output e outro problema é que requer muitos dados para treinar este último ponto naturalmente o que se faz é pode-se treinar uma rede com um dataset muito grande e depois se quisermos utilizar um dataset mais limitado ou mais pequeno podemos utilizar os pesos da rede que foi treinada com o dataset que era bastante grande e fazer então fine tuning das últimas camadas para a rede se adaptar a esse dataset mais pequeno e assim combater um pouco este problema do overfit as direções futuras então deste problema para o machine learning mais tradicional podem-se fazer modelos mais específicos para a nossa aplicação e no deep learning utilizar como o Lusofens 3D como já vimos tem aquela dimensão temporal também podemos tentar reconhecer várias pessoas simultaneamente e também reconhecer ações que estão a acontecer em simultâneo outra coisa que pode ser bastante importante especialmente hoje em dia e pelas câmaras de segurança isso tudo seria reconhecimento de ações online ou seja ao vivo que tem os seus desafios também já que estes modelos precisam de são bastante computacionalmente complexos então é preciso ver técnicas para tornar os modelos mais leves de modo a torná-los mais eficientes em tempo real conclusões então pronto já vimos que uma framework geral consiste então na extração de features a redução das dimensões das features e depois a classificação da ação em si a feature extraction methods são então space time interest points podem ser baseados na forma na textura na trajetória no movimento são os features podem ser extraídas dos frames depois a parte de dimensionality reduction então pode ser dividido em dois tipos supervisionado e não supervisionado e então é utilizado para reduzir a dimensão das features também vimos algumas algumas metodologias que utilizam machine learning e deep learning e vimos também que os datasets consistem de principalmente vídeos embora também se possam utilizar dados de outros tipos de sensores e por último tem este problema tem muitas aplicações como por exemplo na vigilância educação medicina proteção de ações em público todo esse tipo de coisas que são discutidas também no paper e acho que é tudo isso conclui a minha apresentação obrigado e mais adeus que são o o o o o Obrigado.